Algo que muitas pessoas às vezes perguntam pra mim, falam que o YouTube tirou a opção de deslike, mas eles queriam ocultar também a opção de like, e isso é possível, e já podia ser feito isso inclusive antes do YouTube desativar os deslike, então como que você pode fazer isso? Então eu vou te mostrar passo a passo como que você pode fazer isso, eles não modificaram nada em relação a isso, é praticamente a mesma coisa, você precisa ir no vídeo do qual você deseja para realizar esse processo, então a primeira coisa se você está logado no seu canal, vá na opção gerenciar vídeos, nesse espaço você cai aqui em conteúdos, eu realizei a pesquisa por YouTube, Então vamos imaginar o seguinte, que nesse vídeo eu falei algo mais sensível, alguma coisa que pode ter algum tipo de repercussão mediante o que o pessoal olhar a quantidade de likes desse vídeo, e eu quero que ele simplesmente desapareça, não quero que apareça pra ninguém, então como que eu posso fazer isso? Então vou aqui na opção do vídeo, onde aparece esse lápis, que é em detalhes, vou descer até o final, até a última opção, e bem na última opção tem algo marcado que está escrito, mostrar quantos espectadores gostaram do vídeo, Então se eu não quero que ninguém veja quantos espectadores gostaram desse vídeo, eu vou desmarcar essa opção, basta agora eu clicar em salvar, eu voltei para a tela anterior, mas lembrando o seguinte, mesmo aqui do lado direito, igual eu mostrei pra vocês em outro vídeo, vai mostrar a quantidade de likes e deslikes, olha aqui pra vocês verem, está aparecendo aqui 22 likes, 0 deslikes, Só que dessa vez não vai aparecer para o público, então vamos imaginar que eu vá nesse vídeo, no link desse vídeo, observar ele, cliquei aqui nesses 3 pontinhos em opções, e vou colocar a opção ver no youtube, então agora vocês podem observar como mudar de reais para dólar no youtube, vai aparecer a opção escrito gostei, e a opção não gostei, não gostei, já não aparecia nada, ninguém conseguia Porque o youtube desativou essa opção, e agora o gostei também não aparece nada, simplesmente tem a marcação, mas não afeta em nada mostrar isso para o público, não mostra a quantidade nesse local, como vocês podem observar nesse mesmo vídeo, eu dei um like, e olha aqui agora, são 23 likes e 0 dislike, então já atualizou aqui no meu painel, e eu posso visualizar isso sempre aqui nesse local, Eu vou saber a quantidade de likes e deslikes do meu vídeo, mas o meu público agora não vai saber quantos likes nem deslikes eu tive no meu vídeo, então muitas pessoas acabam tendo essa dúvida, depois do youtube ter desativado aquela opção de deslikes, acredito que não pode desativar nem mesmo o like, mas você pode fazer isso também, se esse conteúdo te ajudou de alguma maneira, não esqueça de escrever aqui no canal, para continuar assistindo novos vídeos, valeu, muito obrigado, e te vejo! Um beijo no próximo, até mais!